Senhoras e senhores, Scarlet Overkill! Já algum de vocês sonhou em trabalhar para a maior super vilã de todos os tempos? Sabem quem é esta? La cucaracha? Esta é a rainha, Isabel, e eu quero muito, muito, muito a sua coroa. Trabalhem para mim e todos os vossos sonhos se realizarão. Respeito! Poder! Banana! Banana! A Scarlet é uma super vilã, muito glamourosa e muito má, muito má, muito má. E muito divertida de fazer. A Scarlet quer muito conquistar a Inglaterra. Ela quer roubar a coroa à rainha, Isabel, rainha de Inglaterra. Esse é o seu maior sonho, a sua maior ambição. E ela vai contratar os mínimos para ajudarem nessa missão. A Scarlet, Scarlet! Os mínimos é um filme hilariante e tenho a certeza que vão adorar vê-lo no cinema. Portanto, não percam esta oportunidade de ver os mínimos no cinema. É um filme para toda a vida.